E você quer me chamar de amor E eu me convençoo, pra cima E eu entro no clima e me disse o que ela é Embaixo a cabeça, parece que eu me mal rio E me levou pra cama e me sensou E me tirou E fez provado na época Eu também está no churido E me levou pra cama, hoje Hoje está melhor, tá? E fez provado na época Eu também não está melhor Quanto mais duro Quanto mais do povo Quanto mais do povo Quanto mais do povo Bora na massa de jardim 203 Bora mais um e vai Vai quer subir Volta em jardim Eu não tô minha mãe Eu tô em casa Fé no feriado Até o garçom sentindo Lá ligou pra outro lado Como é que eu queira ficar Como é que eu esteja Apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você fizer eu quero Eu tô rito e conchinha Vem pisar em festa Os meninos Vaz que em minera O posto a porta Os contatinhos da galera Os meninos Vaz que em minera O torre e conchinha Vem pisar em festa Os meninos Vaz que em minera O posto a porta Os contatinhos Vaz que em minera De palmeireta O sul Se você vier eu falo São de espera Eu tô com pressa Mas se você vier São de espera Eu não vou me reconhecendo Eu tô com casa E pleno feriado Até o garçom sentiu Lá ligou pra outro lado É que eu não queira ficar Eu não esteja Apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Eu tô rito e conchinha Vem pisar em festa Os meninos Vaz que em minera O posto a porta Os contatinhos da galera Os meninos Vaz que em minera Eu tô rito e conchinha Vem pisar em festa Eu tô rito e conchinha Vaz que em minera O posto a porta Os contatinhos da galera Eu tô rito e conchinha Vaz que em minera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu tô com pressa Mas se você vier Meu coração te espera Eu tô rito e com pressa Não vai deixar Eu tô rito e com pressa Eu tô me운 máquinas Eu tô rito e com pressa O amor, o amor, o que você não me atender? Lá tava, amor, preocupadão, o seu pilete quase morre do coração. O amor, o amor, o amor, o amor pra te ver. Eu dei a grana da passagem, todas as horas pra gente matar a saudade. Ô, bebê, gosto mais de você, o que de mim, o que de mim? Ô, bebê, gosto mais de você, o que de mim, o que de mim? Ô, bebê, gosto mais de você, o que de mim, o que de mim? Ô, bebê, gosto mais de você, o que de mim? Bora, meu prefeito, Aliciário! Ô, secretaria de culto! Ô, governo, governo! Vamos juntos! O valor, o que você não me atender? Lá tava, amor, preocupadão, o seu pilete... Olha os câmeras, meu! Olha, fiz um óleo, mudei a grana da passagem, as horas, ó! Ô, bebê, gosto mais de você, o que de mim? O que de mim? Ô, bebê, gosto mais de você, o que de mim? O quê de mim? O quê de mim? Ô, bebê, gosto mais de você O quê de mim? O quê de mim? Ô, bebê, gosto mais de você O quê de mim? Bom, Viva e Jardim! Obrigado pelo convite, meu prefeito! Parceiro, gente, quero alunos! Vai dar mais um, valeu, falou! Vai dar mais um, valeu, falou! Ligando para poder convidar Uma saída com palma lá no bar Vou apontar as mágoas e depois se viagar Dois e depois, ah sei lá Uma suíte para poder relaxar Uma arredonda para poder namorar Nessa noite vai ser nossa Sou meu Deus E não me bagunçar Pra namorar Acorde meu corpo calento E pra dançar Virei o teu amor eternamente E pra dançar De jogo pra namorar Acorde o meu corpo calento E pra dançar Virei o teu amor eternamente Passão Demetrio Virei o teu amor eternamente Virei o teu amor eternamente Ligando para poder convidar Vamos sair com palma lá no bar Vou apontar as mágoas e depois se viagar Dois e depois, ah sei lá Uma suíte para poder relaxar Uma arredonda para poder namorar Virei o teu amor eternamente Virei o teu amor eternamente Filma aí agora, velhos É que quer sorrir É que quer sorrir A luz da... Governo municipal Virei o teu amor eternamente Virei o teu amor eternamente Boa noite todo mundo Eu não tô nem aí, se sacou meu nome assim O importante é que eu vi você Até me caí, o Zé da Recaída tá ligando, vai Eu não tô nem aí, se sacou meu nome assim Abre você, me chama de Benzir Eu tô há mais de duas horas Ensaiando uma recaída O número já tá pra tela É só apertar o ex que liga Me rei, a base pra curar minha vida A melhor que você é Pra ver, como inspiração em Oitipá Ela vem, com um burrãozinho de calma Iai, iai, pra completar essa chamada Eu não tô nem aí, se sacou meu nome assim O importante é que eu vi você Eu não tô nem aí, se sacou meu nome assim O importante é que eu vi você Pra tua festa, atenção O dia chega lá Pachoso, psicopata O CD, Demetro, do braço do cara Vamos junto Morre não Pegou o boy, o do HV20 Minhas topinhas viram, minhas topinhas Pegou o boy, o do HV20 Mais uma do Debilhóide Mais uma do Debilhóide Acabei de completar 18 E mamãe me presentiu em conta Ainda tem o paredão do bar O Xenon e a 18 Que vou abaixar Eu tenho chama Eu tenho chama Eu tenho chama E as topinhas que te são Eu tenho chama Eu tenho chama Onde eu chego Eu ligo o paredão Do HV20 E as topinhas É algum boy aí do HV20 Oh O HV20 E as topinhas As topinhas Eu tenho o boy Do HV20 E as topinhas As topinhas Eu tenho o boy Do HV20 E as topinhas As topinhas Um bom dia a vocês Feliz ano novo, cheio de paz, saúde, muita felicidade Obrigado pelo convite, deixe de agradecer A Prefeitura Municipal daqui de Jardim O meu prefeito Tamo junto, junto e misturado Obrigado demais, Secretaria de Cultura O Eugênio Queiroz Tamo junto, viu? Obrigado demais pelo convite Vamos amanhecer o dia, já tá bem pertinho de amanhecer o dia Prefeito Aliziário, obrigado demais Viu, pelo convite, agradecer toda a galera massa A galera lá de Umari que tá aqui Meu parceiro Samuel, o Lucas É o Léo, Léo Burger, né? Ficou só aqui agora, chegou, né? Chegou de novo? Pronto Pra quem tá apaixonado Essa música aqui Tá só aqui em cima, né? Tem argumentos a saída Levantar a voz E dizer E não quer discutir Os seus erros Eu garanto que o pior É achar que eu sempre Agora quem sabe, canta aí Quem sabe, canta aí E o quê? E o quê? O salão vai O Lucas pra te consolar Mas quando chegar no domingo à tarde O irmão vai lembrar Vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer votar Eu não vou mais Eu não vou mais Eu não vou mais Tem argumentos a saída Levantar a voz E dizer A voz tá baixando aqui Não quer discutir Os seus erros Eu garanto que o pior É achar que eu sempre Hoje tá só um pouquinho O sábado à noite Você pode achar E o Lucas pra te consolar Mas quando chegar no domingo à tarde O irmão vai lembrar Vai sentir saudade Aí você vai me procurar De novo vai querer votar E Bruno não vai mais Eu não vou mais Voltar Agora é o teu, Ju Ei, ei, ei Ei, ei Rolo, fala Escalante, chega comer Oh Lex, ouvir Eu tô ouvindo o jardim Escalante E a Gaia foi grande demais Oh, Gaia do Caralho 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 Mas fiquei famoso A gente só se ar Oh, Gaia do Caralho A cara do Bruno, viu? O Gaia do Caralho A cara do Bruno Cereza Parece, ó Virou até manchete do Jamais Não vi por quê O Gaia foi grande demais Oh, Gaia do Caralho Oh, Gaia do Caralho Oh, Gaia do Caralho O Gaia foi grande demais Oh, Gaia do Caralho Oh, Gaia do Caralho Oh, ganha do caralho Logo eu E se achava a ruta, logo eu E comia geral, logo eu Vixe, o que aconteceu comigo Oh, castigo Ai, isso tenta me acontecer Eu faço muito para o fulhete Eu ia ser seu marido O caído Oh, ganha do caralho Oh, ganha do caralho Oh, cinquenta moça Fazer só se ar Oh, ganha do caralho Oh, ganha do caralho Virou, 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 virou risou Virou até manchete do Jornal Vabe por que? Virou, ganha foi grande demais Oh, ganha do caralho Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau